A investidura dos novos cavaleiros e damas da Ordem Equestre de Santo Sepulcro de Jerusalém aconteceu na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no centro do Rio de Janeiro e foi presidida pelo grão-mestre da Ordem, o cardeal O'Brien. Após a investidura, uma missa foi celebrada por ele e concelebrada pelo cardeal Oranismo Ontempesta, grão-prior da Ordem no Rio. O arcebispo da Arquidiocese do Rio destacou a satisfação em receber pela primeira vez o cardeal O'Brien no Brasil. É uma alegria receber aquele que é responsável mundial da Ordem Equestre de Santo Sepulcro de Jerusalém que passa esses dias aqui no Rio de Janeiro. Além de conhecer um pouco o trabalho que aqui é feito pela Ordem Equestre, ao mesmo tempo também vem investir mais 11 membros que acontecem aqui na Antiga Sé. É uma oportunidade de ver essa grande missão que é ajudar o patriarcado latino na Terra Santa e também os trabalhos sociais que a Igreja Católica tem na Terra Santa. O cardeal O'Brien, que vive no Vaticano, ressaltou que estar no Brasil é se renovar nas tradições e na cultura católica. Disse também que a fé aqui é rica e vem enriquecendo outros países, incluindo os Estados Unidos. Falou que é uma oportunidade dele agradecer a Deus pela fé e encorajar a Ordem do Santo Sepulcro para crescer no dom que eles têm na tradição da fé católica aqui. A Ordem é predominantemente formada por leigos e está presente em 41 países com aproximadamente 30 mil membros. A Ordem, ela remonta aos tempos da Primeira Cruzada, mais ou menos por volta do ano 1099, com o objetivo, naquela época, então, de proteger os peregrinos que iam à Terra Santa, bem como fazer a proteção do local onde está situada a Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. No século XIX, ela sofreu uma reconfiguração por parte do Papa Pio IX, com objetivos agora já não mais militares, de proteção, mas sim com o objetivo de fomentar a presença cristã, especialmente católica, na Terra Santa. Isis Penido é lugar tenente da Ordem no Rio de Janeiro. Ela é a quarta mulher a ocupar o cargo no mundo e a segunda no Brasil. Participar da Ordem Equestres Santo Sepulcro é trabalhar, é serviço, não é honraria, não é privilégio, é serviço. É uma oportunidade que você tem privilegiada de servir ao próximo. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.